É isso aí, devotos! Temos uma notícia bomba pra vocês aqui no oferecimento de BitJet! Ah, rapaz, o melhor copy trade de criptomoeda do mercado é com a gente da BitJet! Não perca essa oportunidade! Clique no link da descrição, saiba tudo agora! Vamos falar também da SpetBet, a melhor casa de apostas do Brasil! 100% de bônus no primeiro depósito até 200 reais! Não perca essa oportunidade! Bota o Bit! A cadeira gamer do galo! Clique no link da descrição! Tem a sua cadeira gamer em casa e gerencianete! Banco digital pra valer? É com a gerencianete! Baixo o aplicativo agora, as melhores taxas e tarifas do mercado estão com a gente! E a bomba, opa, e tá aí, né? A bomba, né? Time argentino atrás de Godin, rapaz! É, vamos falar sobre isso tudo com vocês! Quem deu a notícia aí foi o jornalista Germán Grova... Germán Garcia Grova, rapaz! Ele é especialista e trabalha na Taixport e na rádio e tal! Tem 53 mil seguidores, né? É seguido pelo Fred Ribeiro, por uma turma muito boa de jornalista! A rádio, a rádio, aquele trabalho, tem mais de 433.600 seguidores! A Taixport tem mais de 3 milhões de seguidores! E ele postou o seguinte... Vamos aumentar aqui pra que você possa ver! Vélez a pedido de Cacique Medina, negocia por Diego Godin! É no central, joga em Atlético Mineiro e está há 6 meses em queda livre! Informação aí dada por Germán Alcã! Também jornalista da Taixport e da mesma rádio que ele! Galera, bom! Vamos começar a falar um pouquinho aí de Godin, né? Afinal de contas, o Rap Show avisou! Isso aí, porque a gente que acompanha o futebol todo dia, a gente vê e sabia e pesquisando pelo Godin... Bom, primeiro... Jogando pela Seleção Uruguaia, o Godin é monstruoso! Por quê? Porque no esquema da Seleção Uruguaia, a Seleção Uruguaia joga no contra-golpe! Ela joga toda lá atrás, dando e saindo em contra-golpe contra os seus times! Então, o Godin é muito bem protegido! Ele, no mano a mano, ele de frente pro atacante, ele é muito bom, porque ele tem posicionamento, ele tem o reflexo ali, ágil ainda, ele sabe o que ele tem que fazer naquele momento, a experiência, tudo isso ele tem, fora que de cabeça ele é muito bom, aquela coisa toda, beleza? Beleza! Só que o Galo não joga assim! O Galo joga com as linhas muito altas lá na frente, ofensivo! E esse tipo de jogo prejudica demais o Godin, porque o Alonso tá do lado esquerdo, ele acaba caindo pro lado direito! E aí, ele tem quem defender, ele é o Mariano, um cara também mais velho! Então, quando você pega velocista por aqueles lados, cara, ele não vai dar conta! E não é porque ele não tem talento, qualidade, pelo contrário, um dos melhores zagueiros que já tivemos na última década, né? Jogou anos e anos, titular absoluto, monstro no Atlético de Madrid, mas a idade chegou! Ele saiu do Atlético de Madrid e foi pro Cagliari com muitas lesões! Não conseguiu, efetou um bom futebol lá, ele ficou em dois anos, um ano e meio lá, parado muito tempo! Eu mostrei tudo isso em vídeos aqui no canal! Fui contra a contratação dele, não por falta de qualidade, nada disso, porque eu acho que, primeiro, já deu uma esquentada, já tá mais velho! E lá, nesse esquema do Galo não funcionaria, segundo o altíssimo salário, ganha mais de 700 mil reais! Então, na minha opinião, não é um jogador que se adequa! Então, se... Ah, detalhe importante! Preparador físico do Atlético chegou e disse que ele tava ótimo, uma semana depois o cara foi treinar pra poder recondicionar fisicamente, não voltou! Teve jogos aí que entrou e tal, mas nada demais! E o detalhe importante agora, cara, imagina você que tem contrato aí de julho até dezembro com o Godinho! Vamos fazer uma continha aqui com a amiga calculadora? 800 mil vezes julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro são seis meses! Seria uma economia de 4 milhões e 800 mil! Foda que com essa grana o Atlético pode te reforçar balas gigantes com contratação assim, ó! Contratação foda! O Pavão tá vindo pra ganhar próximo disso, 900, 1 milhão! Então, assim, vale com luvas, tá, gente? Com tudo imbuído! Vale muito a pena! Se o Vélez realmente quiser o Godinho, eu libero! Mas, bom, isso sou eu, né, que tô aqui do outro lado da tela e você aí, você liberaria, você não liberaria? Quero a sua opinião, quero o seu comentário! Eu, pra mim, até logo e tal, a janela abre dia 15! Grande abraço pra vocês, quem com Deus, tamo junto e, ó, eu fui, valeu!